Esse é o Capso e nós vamos falar agora do imposto dos super ricos que, felizmente, o PT desistiu dessa ideia idiota. Vamos entender por que o PT desistiu. É lógico que não desistiu por ser uma ideia idiota, né? O PT adora ideias idiotas. Se fosse por vontade do PT, ele tinha abraçado essa ideia idiota com toda a força. Mas a verdade é que o PT desistiu. Vamos entender aqui. Essa notícia foi sugerida por Translibertária, 13 chibatadas para salvar a democracia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o PT desistiu de fazer a taxação dos super ricos porque, na verdade, o que ele queria? Ele queria fazer, uma vez que aprovou a reforma tributária, né? É aquilo que eu falei para vocês. O pessoal do PT ficou todo animado. Não, agora nós já temos a Câmara. Agora a Câmara é nossa. Tudo que a gente quiser, agora a gente passa na Câmara. E não é assim, não. Aprovar o arcabouço fiscal é verdade. Por quê? Porque o Lira tinha se comprometido com o PT. Os deputados queriam mesmo torrar mais dinheiro. Aprovaram a reforma tributária porque era uma coisa que já vinha sendo negociada há mais tempo. Não era o ideal. Eu nunca gostei de reforma tributária. Toda reforma tributária é ruim. Mas a verdade é que o próprio Congresso queria fazer a reforma tributária. Então, por que aprovou essas duas coisas? Porque o Lula conseguiu comprar o Congresso? Conseguiu botar uma base de apoio grande lá? Não. É porque, nesse caso, o Congresso alinhava com o Lula. Agora, nem tudo acontece esse alinhamento. E um dos casos é justamente sobre a reforma do imposto de renda. O Lula já queria fazer a segunda fase da reforma tributária, botar mais imposto nas pessoas físicas, imposto de renda, não sei o que lá. Porque, lógico, o objetivo do Lula é só esse. É só arrecadar, é só ferrar a população brasileira. É só sacanear todo mundo, né? Então, mas aí o pessoal desistiu. Por quê? Porque viram que não ia passar, né? Então, a ideia foi, para salvar o orçamento, o PT vai abrir mão de taxar os super-ricos. O Zé Dirceu disse que houve uma combinação de que, abrindo mão desse imposto aos super-ricos, daria para o Congresso concluir o arcabouço fiscal. A reforma tributária sobre o consumo e a mudança no CARF, né? Então, tudo isso está pendente ainda no Congresso. Tudo foram vitórias que o PT teve num primeiro momento, mas que o Congresso ainda tem que terminar isso daí, né? Então, olha aqui. A gente até abre mão agora de taxar os milionários. O que não dá num país com tanta desigualdade é não taxar sequer os bilionários. Eu não sei o que ela... É uma besteira desse cara. Qual o problema com um bilionário? O que tem de mais o cara ter dinheiro? Se o cara trabalhou e foi justo que ele arrecadou aquele dinheiro, era o problema dele. Não tem problema nenhum nisso. Quem se importa com isso? É o que eu falo pra vocês. A esquerda realmente é a filosofia da inveja, né? O cara é invejoso. Não porque fulano tem muito dinheiro. Não pode. Não pode ter tanto dinheiro assim. Como é que pode isso? Não, meu amigo, o cara conseguiu. Parabéns pra ele. Conseguiu. Se não foi roubado, é lógico. Se foi roubado, aí é outra história. Se o cara usou violência pra conseguir esse dinheiro, aí é outro papo completamente diferente. Mas se o cara foi honestamente lá, criou a empresa dele e ficou bilionário, o que eu tenho a ver com isso, pô? Que bom que ele fez isso. Porque é o que eu falo. Toda vez que alguém atende um anseio da sociedade, é que ele tem lucro. Você só tem lucro quando você consegue produzir alguma coisa que outras pessoas queiram consumir. Então você tá atendendo um anseio da sociedade. Se você faz isso, você tem lucro. Então quanto mais a pessoa teve lucro, significa que mais coisas positivas ela fez pra sociedade. Então é ótimo isso. A sociedade toda ganhou com esse processo da pessoa ficar bilionária, né? De novo, assumindo que foi feito da forma correta, que não foi roubalheira, não foi fraude, não foi algum problema, né? Então, é isso que aconteceu. E por que o Congresso tinha resistência a votar esse imposto de renda? Por vários motivos. Primeiro, porque pega mal pra caramba. Todo mundo sabe que esse tipo de coisa é uma besteira completa. Imposto sobre os mais ricos acaba arrecadando pouca coisa, fazendo pouca diferença. E no final das contas, leva muitos ricos a saírem do país, a fecharem empresas aqui. Então é o tipo da coisa que é inútil. Ao contrário, costuma ser pior no final das contas do que você não ter imposto contra os mais ricos, né? E tem um outro motivo também que a gente não pode esquecer, que aqui no Brasil nós somos um país tão pobre que muitos deputados acabam sendo ricos, né? Muita gente é rica ali lá em Brasília. Então isso tem uma resistência grande lá em Brasília também por conta disso, né? Enfim, então essa é a história. Parece que o PT, não porque o PT teve senso e viu que era uma ideia idiota, que só ia fazer os ricos saírem do Brasil, os empregos saírem do Brasil, ou o custo desse imposto ser repassado para os pobres, ou seja, não ia resolver nenhum problema no final das contas. Não foi por isso, foi só porque a inveja continua lá, o desejo deles de sacanear quem ganha bem continua lá, mas não foi dessa vez porque teve um impacto político. Isso tem um outro ponto positivo, como eu falei, que é mostrar isso. O Congresso é independente do Lula. Não, não está todo mundo vendido para o Lula, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.